Quando você travou contato a primeira vez com a meditação, quando tudo isso começou a surgir na sua vida, você tinha essa imagem também de que as pessoas que faziam meditação, ou de que para fazer meditação você teria que ser mais, assim, desapegada, entre aspas? Eu tinha essa imagem, sim. Eu via a galera como a galera zen, galera meio hippie. É, eu até me referia sempre a um vegetariano, assim, essa minha amiga é toda riponga, gosta de cristais, de meditação. E não come carne. Eu sempre falava assim, né? Engraçado. Mas o que depois eu parei para pensar é que realmente você estar com a mente serena, sei lá, num lugar tranquilo é muito mais fácil, né? Então, realmente o desafiador é você procurar esse estado de estabilizar as suas ondas mentais no dia a dia, na correria mesmo. Isso que é o desafio, né? E isso que é o mais importante, porque é aí que a gente realmente vê que precisa. Muito legal. Alguém colocou ali, ah, essa visão de abraçar a árvore e começo a matar é coisa do passado. Mas eu dou aula praticamente 20 anos de meditação. E até hoje as pessoas me veem com essa mesma dúvida de se eu vou precisar mudar meu estilo de vida para meditar, se eu vou precisar abrir mão das coisas materiais que eu gosto ou de tudo que não. É mesmo. É, as pessoas têm essa dúvida. E a meditação provavelmente ela vai te mostrar que muitas coisas não têm tanta importância quanto você achava. É verdade. Mas não que seja obrigatório você abrir mão das coisas. O que é bom, né? Exato.